Bom, a gente tem um momento que a gente tem um hobby bom, um hobby visitante de Trove, que é uma maneira de visitar a abertura. O povo está bebendo com o LVV, e o LVV também está bebendo com o povo, porque a ideia está para mais e mais gente começar a produzir a própria comida na casa, e o LVV está do Natura e caminhando para a Cina, junto com o que nós conseguimos fazer. O povo está bebendo com a comida, com a comida, com a comida, com a comida e com a comida. Eu espero que a gente tenha gostado de comprar muitas coisas. E eu espero que a gente tenha gostado também, como gobierno, para seguir a sustentação do LVV. A gente tem uma ideia para mostrar que tem o LVV no coração, e que é muito atraente para preparar e fazer todos os produtos do LVV, com a unidade bolonareana, para arranhar o hobby costo para o LVV. Aproximadamente, quantos têm o LVV na open-dagem do LVV? Bom, é parte de uma mira número 33. Minha querida tem entre 30 e 40, que é uma quantidade muito alta. E eu tenho com o entusiasmo que eu tenho que vender o produto, que é algo que eu tenho que apreciar. Aqui na minha mira tem a necessidade para o que o LVV está fazendo, e eu tenho que ter duas mãos. E vamos esperar para nós seguir também, como o LVV e o gobierno, seguir dando o sustento aqui, para seguir na nossa comunidade, para seguir, estar consciente ou estar bom mesmo para fazer algo na casa, junto com a ajuda do LVV e do governo. Se uma pessoa quer aplicar para participar na open-dagem, a seguinte open-dagem do LVV, o que tem que fazer? Bom, eu tenho contato com a oficina, o número de telefone está 8836, e eu tenho que ter uma pessoa que está dedicada aqui. E muitas vezes como o LVV também, olhando o resultado é um sucesso que está aqui, e ter uma oportunidade de abrir aqui. Nós estamos aqui, e a gente mais conhece, a gente mais conhece, a gente mais conhece como o LVV já cerca. Deputado, para o Kiko, é a importância de uma oportunidade na Bonaíru de LVV? É a importância para, em primeiro lugar, ser reconhecido, e o LVV é um guia, e como o governo, o nosso segredo, é um sustento no produto, e facilita-se, não somente para o NQC, mas para as plantas de LVV, 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 que nos conhecem Henri Sardinandes, que nós nós atrevemos diferentes institutos na Bonaíru, como se muitos lugares, então tudo o nosso mestre não é mais fácil, é uma boa forma para as plantas de LVV, para as plantas de LVV. Para as plantas de LVV, para as plantas de LVV, para as plantas de LVV. Para as plantas de LVV, para as plantas de LVV, para as plantas das plantas de LVV, para as plantas, Barra também é para eles com nós, em último ano que conseguiu, com a roupa alta e através do LVV, junto com o governo, nós que vamos estimular nós em local para nós produzir mais.